Shirley Rodrigues é jornalista, faz parte dos 155 selecionados que irão carregar a tocha olímpica em Boa Vista. Eu me senti muito privilegiada porque é um momento histórico para Roraima, para o Brasil e vai ter o foco todo internacional. Vai ser uma festa linda, que será a mais linda do país. Eu sou muito, muito feliz e esse é um momento muito importante. E mais, é o dia do meu aniversário, 18 de junho. A tocha olímpica irá chegar na capital do extremo norte do país, às 10 horas do dia 18 de junho. Mesma data que marca o início do Arraial Boa Vista Junina, considerado o maior da Amazônia. O percurso foi muito bem elaborado para que a gente possa mostrar, através desse percurso, a nossa diversidade. Tanto na música, como na cultura, como na questão da prática de esporte, que é muito forte em Boa Vista. E terminando com um show, todo coordenado pelo Comitê Olímpico Oficial, que vai ser na Praça Fábio Paracate. O percurso terá 32 quilômetros, do centro ao bairro Pintolândia, além de uma comunidade indígena. Em oito pontos da cidade, uma programação cultural irá brilhantar ainda mais o dia. Por isso, além do destaque ao esporte e cultura, o evento promete movimentar a economia. É uma situação em que nós estamos mostrando o nosso estado para o mundo. E o que nós temos de bom, o que nós temos de especial, isso será visto. E então a gente pode tirar proveito disso com certeza. E mais a gente poder participar desse evento dessa maneira, mostrando a nossa cidade, que é a capital mais distante, que ela é a menos conhecida. Então é uma oportunidade única para a gente divulgar o turismo, para que a gente possa mostrar a nossa diversidade. E um dia realmente muito especial para a Boa Vista. A contagem regressiva já começou. E tem aqueles que não escondem a ansiedade. Como um documento, como uma coisa histórica mesmo, a gente tem que representar a nossa cidade, nosso estado, principalmente a minha comunidade, minha família, através desse evento tão importante que é o Jogos Olímpicos. Me sinto muito honrado, muito gratificado mesmo.